Todo mundo, para receber a nossa futura vice-presidente Boa noite, gente Eu já queria iniciar agradecendo a presença de cada um de vocês E também o acolhimento que vocês deram durante esses três meses de campanha eleitoral Quando nós fomos na casa de vocês pedir o voto Fomos bem recebidos com educação Porque sabemos que vocês são povos educados e merecedores de toda a nossa confiança Hoje, o porquê estou na política Caminhando durante quase 50 anos por essa cidade Vi que ainda tem muito o que fazer por cada um de vocês Tapejar ainda precisa de muitas melhorias Tapejar ainda precisa de políticos que pensam no bem-estar social de todos Não somente do próprio político E no momento em que a pessoa precisa de um médico Possa ser atendido por ele, por próprio médico Queremos também ter ambulância suficiente E motorista competente para dirigir as ambulâncias E não auxiliar de enfermagem Dirigindo ambulâncias pela casa Hoje nós podemos observar Que temos várias auxiliar de enfermagem com todo respeito Mas que se tornaram motorista de ambulância Isso não pode acontecer Outra coisa, gente Queremos trazer mais remédio Que não adianta consulta sem ter o remédio Quantas pessoas procuram médico Eles querem sair de lá Completo com a consulta e com o remédio Na minha casa para dar para quem eu fizesse Eu quero responder o seguinte Eu não estudei na escola que este homem se formou Bota aqui a vontade Eu queria realmente ter remédio Para distribuir mesmo para o pobre Queria mesmo Mas eu queria ter no posto de saúde Não na minha casa Porque lá não era o lugar Porque eu nunca Nunca fui corrupta E nem coloquei a mão no dinheiro público Durante que eu fui secretária de saúde Eu comi do meu salário Que eu fiz justo Eu fiz justo o meu salário Porque eu atendi as pessoas bem E peço desculpas se algum dia Eu tratei mal alguma pessoa Que eu não me lembre E logo em seguida, gente Vocês podem observar que nós compramos Que tal o dinheiro do poço do povo de Itapejara Marlene, parabéns E o Marlene Que Deus abençoe você, minha irmã Paz e muita saúde para você Que Deus abençoe Vou passar a palavra aqui Os trabalhos para o meu colega Fabiano Vai lá, Fabiano Beleza, obrigado, Marta Obrigado aí à comunidade Por essa receptividade A futura vice-prefeita de Itapejara Marlene Machado A coligação Itapejara Em novos tempos Vamos dando continuidade, então Gostaria de chamar Para fazer uso da palavra Candidato ao vereador E a gente já fica Agradecendo a vocês Por essa receptividade Porque agora vai falar O candidato de vocês O candidato que tem o orgulho De representar vocês Todos os dias Todas as horas Eu nunca tive apoio Aqui no município político Para poder trabalhar Por vocês E por Itapejara Mas lá em Brasília Os políticos honestos Os políticos que apoiam Candidato Ficha limpa Eles viram Que eu tenho compromisso Com vocês E que eu quero Melhor para vocês E está aí O senador Osmar Dias Falando em meu favor O deputado federal Ricardo Barros Que através Do pedido meu E da vereadora Cida Por sermos aqui Um trator traçado Para acordar Por rica só Que já foi entregue E agora Mais 100 mil reais A tudo perdido Para beneficiar Quatro comunidades rurais E aqui no município Gente Tanto apoio Que temos A essa administração Que aí está Nós não temos poder Não temos direito De pedir para tampar Não o buraco da rua Se nós quisermos tampar O buraco da rua Nós temos que tampar Porque a cabeça A administração Que é a mão No buraco da Pejada Que é o menor Da Pejada Desta forma Quero aqui Deixar bem claro Os vereadores Vão ter oportunidade De trabalhar Os funcionários públicos Os professores Vão ter todo o apoio Porque Quiserem um plano de trabalho Quiserem um plano de trabalho